Ei, maravilha! Tô adorando! Esse é o bloco do tamanho da hidroginástica e claro que eu vou até lá! Todo mundo aqui curtindo! Na verdade é a tua geração saúde, a pessoa da hidroginástica, né? Com certeza! Vale a pena, né? E a senhora vai até o final do percurso? Bom, ou se Deus quiser! Essa banda super afiada! Super afiada! Isso aí! Vem pra mim, vem pra mim! Vem, ô Diaga! Que alegria! Que maravilha! Eu soube que a senhora é a líder do grupo da hidroginástica! Tem líder, não! Todo mundo lidera! Mas a senhora coordena aquele grupo! Mas a senhora coordena o grupo da alegria da hidroginástica! A gente junta! Isso aí! Olha! Tudo junto! Isso se chama democracia! É tudo que eu preciso nesse mundo! Que maravilha! Bom carnaval! E vamos lá, ô Diaga! Tô amando! Tô me sentindo em casa, ô Diaga! E a outra tá escondendo o rosto, ó! Dona Margarida! Tá escondendo o rosto! Tamo nessa! Olha a outra aqui! Toda milindrógona! Toda preparada pra esse arrastão! Gostou? Muito, muito legal! Muito legal! Eu morro de vergonha! Com essa beleza! Quem tem vergonha nessa beleza? Desculpa! Bom carnaval! Carnaval! Ali a... Tem mangueira! Essa é a bateria mais afiada! Olha a felícia! Agora sim! Oficialmente! Estamos iniciando o carnaval de Cabo Frio! Ó! Com todo o poder da saúde! A turma da hidroginástica! Mostrando que carnaval é isso! É união de amigos! Com fraternização! De alunos! E o negócio é todo mundo ser feliz! TV Litoral! Na cobertura oficial do seu carnaval! Tchau!